Salve rapaziada! E hoje nós vamos falar o que você precisa saber na hora de comprar sua parrídia. Bora lá! Bom, hoje existem diversas parrídias no mercado. Algumas com o Firebox na lateral, outras com o Firebox atrás, outras dentro da parrídia e algumas nem tem Firebox. Todas elas, por ser dos sistemas de grelha, elas estão enquadradas como uma parrídia. Porém, aquela parrídia raiz, aquela que surgiu mesmo, ela é essencial que esteja o Firebox separado de onde você vai fazer o fogo. O que isso vai te proporcionar? Que você consiga alimentar o fogo, gerando uma brasa durante todo o processo do seu assado. Então, esse é o principal item. Bom, e falando do Firebox, ainda o posicionamento dele é muito importante, porque ele pode estar na lateral, pode estar atrás da parrídia ou inserido dentro da parrídia. Qual que são as diferenças? Bom, o Firebox é onde tem a sua fonte de calor, né? Onde está o braseiro, onde tem a maior geração de energia. Ali vai ter um ponto muito quente. Então, quanto mais longe do assador, menos o assador vai sofrer. Bom, e nossos modelos de Firebox, a gente tem todos eles externos da parrídia, né? Pode ter opção de lateral ou atrás da parrídia. Quando você está com o atrás, ele tem uma distância maior entre o assador. Porém, toda essa volta próxima da grelha, ela é uma fonte maior de calor que você vai ter que ter um cuidado maior na hora de fazer seu assado. Já o Firebox na lateral, ele tem só uma área ali que é próxima da grelha. O assador também, ela fica a uma distância razoável do ponto de energia, que vai gerar maior conforto na hora de fazer seu assado. E outro ponto importante das parrídias é analisar o revestimento interno dela. Hoje, todas as nossas parrídias, elas são revestidas com essa plaqueta refratária. E essa plaqueta refratária, além de ela auxiliar na durabilidade da parrídia, porque o calor, o braseiro, ele vai ficar em cima aqui e não vai deixar em contato direto com a chapa. Isso vai ocasionar uma maior durabilidade da sua parrídia. Além de quando ele esquentar esse tijolo refratário, ele vai mantendo o calor, mantendo uma temperatura legal e vai auxiliar aí, reduzindo o consumo de energia, o consumo de lenha para fazer o seu assado. Então esse é um item muito importante que a gente considera na hora de adquirir sua parrídia. Bom, e o terceiro item na hora de escolha de sua parrídia é o modelo de grelha. E a gente tem basicamente dois tipos de grelha hoje que são mais comercializados no mercado. Um é o modelo de grelha uruguaia, que é a grelha com ferro redondo e outro a grelha em V. E para você saber a diferença desses dois vídeos, clica no IGTV ou vai no nosso canal no YouTube lá e dá uma analisada em qual que é a diferença que esse tipo de grelha vai dar no seu assado. Bom, e o quarto item para ser analisado é que material que a gente vai querer na sua parrídia, principalmente na grelha. Aço carbono e inox. E esse também a gente tem um conteúdo bem legal, falando qual que é a diferença desses dois tipos de materiais que vai dar no seu assado e na sua grelha. Bom, e falando de material, a gente vai ressaltar principalmente a durabilidade entre os dois tipos de material. O aço carbono, ele pode ter uma vida muito longa, desde que você tenha uma manutenção adequada e fazer a limpeza correta do seu equipamento. Porém, o aço inox, ele vai ter uma vida muito mais longa, vai ter uma facilidade de limpeza muito mais efetiva. Porém, vai depender, claro, de quanto que você quer investir em sua parrídia e quanto você vai disposto a gastar nesse equipamento. E o quinto item para nós analisar a compra de nossa parrídia é o tamanho do nosso equipamento. Ele pode ser um modelo pequeno, compacto, que é o caso da nossa parrídia, ó, Fast BBQ, que é um modelo totalmente portátil, ideal para você levar acampamento, levar com os amigos aí para fazer um churrasco com um pequeno número de pessoas. E também tem o nosso maior modelo, que é o modelo Master BBQ, que é um modelo mais profissional já, muito utilizado em festivais e churrasco para quem trabalha com eventos, além de quem trabalha com o churrasco de uma forma mais profissional. E entre meio a essas duas tipos de parrídia, a gente tem uma diversa gama de produtos aí que vai atender essa necessidade. E para você entender a diferença de todos os nossos equipamentos, você acessa nosso site www.abrasaequipamentos.com.br ou chama um dos nossos atendentes que a gente vai ter o prazer de auxiliar você na compra de seu equipamento. Bom, e o sexto e último item para analisar a compra de seu equipamento é os acessórios que você vai levar para o seu churrasco. Ele vai partir de um varal de defumação, básico, como também pode ser um espeto de cordeiro, um espeto de costelão ou até mesmo uma grelha de apoio para o Firebox. Tudo isso vai deixar o seu churrasco perfeito. É isso aí. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado no Abrados.